Gente, descobri que dá pra torcer pra seleção e ao mesmo tempo torcer contra o Neymar. É, eu torço contra o Neymar. E eu faço isso por uma questão política. Nada pessoal ou passional, mas exclusivamente porque pra mim tudo é política. O menino Ney representa tudo aquilo que eu abomino. Primeiro que ele é fruto desse mercado. Esse mesmo mercado que dá de ombros pros problemas reais do país. Como a fome, que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem. Gente revirando lixo pra comer. Aumento exponencial de pessoas em situação de rua. Neymar cria desse mercado. Que andou ficando de mau humor porque o Lula disse que tem que matar a fome do povo. Olha só. O mesmo mercado que lucrou com a pandemia. Que não teve nenhuma alteração no seu humor quando morriam quase 5 mil pessoas por dia de covid. E o presidente ria. Debochava das pessoas morrendo por falta de oxigênio. Andava de jet ski, dançava funk numa lancha. Neymar faz parte dessa turma aí, gente. Um moleque insolente, arrogante, individualista. Um sujeito sem nenhuma empatia pela dor do próximo. Invejoso. Ah, mas ele tem um projeto social na praia grande. Tem, mas quem paga as despesas são as empresas parceiras. Ele faz filantropia com o dinheiro dos outros. Ou goza com o pau dos outros pra usar uma linguagem mais fuleira, né? Ah, mas ele é um craque. É? Mas pra seleção não é. Nunca foi e nunca vai ser. E eu realmente torço pra que ele não seja. Porque isso seria uma vitória desse tal mercado. E tudo aquilo que ele representa. E desculpa falar aqui também sobre o futebol do ponto de vista técnico e tático. Mas Neymar é muito mais prejudicial ao time da seleção do que aquele jogador insubstituível. Que o mercado tenta a todo momento fazer com que a gente acredite que ele seja assim. Eles tentam. O Galvão Bueno é o maior porta-voz do mercado nesse segmento. O show business do futebol.